Fala pessoal, aqui quem fala é o Olímpio e você está no LP Gameplay E se liga só galera, com mais um vídeo aqui de Last Day Conferindo aí a senha do Bunker Alpha do dia 18 de agosto Então bora lá galera, nessa chete Vamos nessa Amanhã eu vou invadir o Bunker né galera Amanhã eu vou invadir né, nessa chete Vamos ver o que acontece A senha é o seguinte meu amigo 16, 500 e 17 galera É isso mesmo, a senha do dia de hoje galera Não se esqueça galera, se inscreva no canal pessoal Que está vindo aí meu, eu vou colocar senhas Aí todos os dias praticamente galera A senha do Bunker Alpha, beleza? Então, espero que vocês gostem do vídeo Se inscreva no canal, deixe um like Se possível, favorito o vídeo Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários E todos nos vemos Na próxima galera Valeu e falou